Eu acho que o pai da Sarah ali não pode morrer, o Carlos não pode morrer, eu acho. Sarita e Carlos são as nossas prioridades, o Nick é um peso morto, né? Na verdade, o Nick é muito peso morto, cara. Nossa, você não tem noção. Já era. Dava pra eu ter ajudado eles? Nick? Nick? Muito mais perto esse aqui, né? Esse aqui. E esse aqui. Corre! Corre! Bosta, acabou a munição. Não! Carlos, boa. Nossa! Também, né? Se ele não acertasse, né? Cara, será que eu fico gravando? Talvez eu desvi desse episódio, tá? Vai agarrar o pé. Nem sabe usar a arma. Não sabe usar a arma, não. Vamos lá. Ativar o modo Michonne. É, foi mais efetivo. E pega a arma também, né, Clem? Pô. Nick? Acho que precisaria dar... Ele... Não. Ele vai matar o Nick. Ah, tá. Salvou. Salvou a vida do Nick. O Walter é uma pessoa ótima, né? Uma ótima pessoa. Pelo visto, né? Enquanto ele não virar um psicopata assassino. E a munição? E a munição infinita? Como explicar? Eita. Quem é essa pessoa aí? Quem tá matando esse... Eita! Eita! Carver. Ela tá... Ela tá com Carver. Carver? Acho que é Carver. Ela tá com Carver. A Bonnie. Bom divertido. Não. Que decepção, hein? Bonnie. Isso é idiota. Isso é idiota. Nossa, eu controlei ela ainda. Eu queria ter matado ela. Naquele bagulho do 400 dias. Isso vai ser muito tenso. Isso. Quelhe o lugar do que você faz? Power e tudo. Não achei. Cobrir a janela. Que ideia boa, hein? Vem. Tudo certo, Clem. Tudo bem. Tá chovendo muito aqui na minha cidade, porque eu tô preocupada. Enfim. Olha o barulho do jogo. Não, é real mesmo. Eita. Carlos. Não. É dele o bebê, eu sabia. É necessário. Os dois se entregam. Não, não era isso que eu queria dizer. Não. Não, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer. Não. Não sou idiota. Eu queria dizer, tipo, eles se entregam e eu... E eu saio. Não, cara. Não, não era isso que eu... Vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Separar, entendeu? O grupinho. Isso, isso. Aí. Não, vamos ver a morte do Carlos. Não, o Carlos não vai morrer. Eu não... Nem que eu tenha que entrar ali com... Ficar agregando um banco pra jogar nele, entendeu? Atira nesse capeta. Eu me envolvi demais, cara. Com esse jogo. Acho que isso é meio doente. Eu estou muito envolvido com esse jogo, cara. Não vai dar pra matar o Carver. Se entregaram. Claro. E o Luke? Cadê? Não. Eita, nós. Não. Kenny, seu idiota. Kenny, seu idiota. Kenny, seu idiota. Kenny. Seu idiota. Não. Mira na cabeça desse idiota. Isso é para o nosso homem. Agora, eu não queria fazer isso. Mas você não me deixou muito de escolha. Então, aqui é o que vai acontecer. Eu vou marchar em outro de seus amigos aqui. E eu vou colocar um bolo no topo deles. Ou você pode desistir agora. Seu escolha. Vamos desistir. Vamos desistir. Kenny, seu idiota. Kenny. Kenny. Kenny desiste. Ninguém mais pode morrer. Kenny. 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 Tá ligado para zumbi. Alvin não. Alvin não. Alvin não. Pare. Kenny, se controle. Kenny, se controle. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. O que? Ele vai matar ele. Não podemos apenas desistir. Kenny, ele vai continuar fazendo isso. Pensei sobre a Sarita. Eu acho que não sabe. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Por que não estou surpreso? Eu te ensinou. Eu te ensinou. Eu te ensinou não de seguir ele. Olha onde ele te levou. Mas você está segredo agora. Nós vamos para casa. Como uma família. Eu te ensinou. Eita, nós. Eita, nós. Terminou. No próximo episódio de The Walking Dead. Cadê o Luke? Ela vai ficar amiga? De sério. De certo, eles vão revelar boas pessoas. Mas pelo que eles fizeram... Zero. Ok. É... 35 só assentou com o Luke. 56% contaram a verdade. 43... Ok. E o Luke, cara. Não tem o Skywalker. Enfim, galera. Vamos continuar tudo isso no episódio 3. Eita. Vamos continuar tudo isso aí no episódio 3. Enfim, galera. Esse foi o episódio 2. Uma casa dividida. Começaremos o episódio 3 em perigo em breve, ok? Bem, vocês podem ver que temos vários episódios aqui ainda para fazer. E é isso, né, galera? Valeu, falou, tchau a vocês e tchau.